Música De tanto levar, frechada no teu olhar De tanto levar, frechada no teu olhar Teu peito até parece, sabe o que? Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar, frechada no teu olhar Teu peito até parece, sabe o que? Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno e sequenina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento De automóvel Mata mais do que bala de revolver Música De tanto levar, frechada no teu olhar Teu peito até parece, sabe o que? Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais onde furar Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que veneno e sequenina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais do que atropelamento De automóvel Do que bala de revolver Música 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 Música